Olá, minhas virtuosas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, gratidão por você que está aí do outro lado, me assistindo, minha companheira de todos os dias, gratidão, gente, gente, o último vídeo desse ano, o último vídeo desse ano, e essa semana toda eu estava com uma sensação assim de, tipo uma ansiedade, um arrepio na barriga, né, porque eu já estava pensando assim, meu Deus, logo já será o último vídeo do ano, né, e o encerramento do nosso vlog, mas, né, que foram os vídeos todos os dias no mês de dezembro. E eu confesso pra vocês, confesso mesmo pra vocês, até falei, até coloquei no post lá no Instagram, então você, mulher virtuosa, você ainda não me segue no Instagram, mas eu também vou disponibilizar ele pra vocês, o link, né, que vai levar vocês diretamente lá pro Instagram, aqui embaixo, no link de descrição desse vídeo. E aí eu falava, eu falei num post lá, que eu confesso pra vocês que, sim, gente, peraí, peraí, gente, eu não iria fazer o último vídeo do ano sem meu pacotinho de amor no meu colo, né, e ele está aqui mamanto, então eu vou parar algumas vezes, porque, já falo pra vocês, mas assim, gente, é, eu tava, eu falei no post lá no Instagram, que eu confesso pra vocês que não foi fácil vencer esse vlog, mas não foi mesmo, são vídeos diários, né, e eu tenho alguma, um problema sério com compromisso, eu não gosto de romper compromisso, gente, não gosto, e eu fiz um compromisso com vocês, de ter os vídeos todos os dias, e eu fiz de tudo pra cumprir e conseguimos, então eu tô respirando aliviada mesmo assim que consegui entregar os vídeos pra vocês, e assim, não fiz nenhum dos vídeos até hoje de qualquer jeito, só pra cumprir o compromisso, sabe, a gente sabe quando é um vídeo colocado assim só pra cumprir aquele compromisso, né, então, não, gente, eu, eu vloguei, eu, sabe, eu me entreguei nesse vlog, mas, e foi um mês em que eu passei bastante luta, vocês sabem disso, né, principalmente com o Levezinho, né, ficou dodói, enfim, aconteceram tantas coisas esse mês, mas eu consegui, tá aqui, entregando o último vídeo pra vocês, o último vídeo desse ano, é, o último vídeo do vlog, mas, e muito grato, meu coração, muito, 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 muito grato a vocês mesmo, porque ficaram até aqui comigo, né, não tô colocando o vlog hoje, porque eu sei que é um dia em que vocês estão em função da casa de vocês, das comidinhas de vocês, e eu super respeito isso, mas eu também não poderia não vir aqui, e como eu sempre tento fazer, trazer uma palavra, trazer alguma coisa, deixar passar despercebido, né, o finalzinho desse ano de 2020. Vamos respirar junto, mulherada? Vamos, no 1, 2, 3, vamos respirar, vamos segurar, vamos respirar profundamente juntas? Vamos lá? 1, 2, 3, vencemos. Se tu acha que não tem nenhum motivo pra agradecer, mulher, agradece porque você tá me escutando, é sinal que você tá viva, venceu esse ano de 2020. Quando eu encerrava o ano de 2019 com vocês, quando que eu iria imaginar, quando que nós iríamos imaginar o ano que nós vivemos, fazer esse, um ano atípico, eu espero que a gente nunca mais viva um ano como esse, apesar que a gente sabe que uma parte de 2020 ainda vai ser parecida, uma parte de 2021 ainda vai ser parecida com 2020, mas o que a gente viveu esse ano foi algo surreal, né, foi algo a deixar pra história mesmo, a contar pra outras pessoas, pra próxima geração, é algo surreal, surreal, surreal. E você estar viva me escutando esse vídeo é motivo de glória a Deus, aleluia, é motivo de se louvar de pé, né. E então eu vim aqui, gente, primeiro agradecer vocês, porque passaram esse ano todinho comigo, porque viveram intensamente esse ano comigo, e hoje de manhã eu tô gravando vlog pra vocês, né, e eu falava no vlog que eu tava chorando, tava muito emocionada, né, de ter visto o levezinho, de ter olhado pro levezinho, e Deus me fazer lembrar tudo que eu passei até chegar até aqui, né. Foi um ano de muitas perdas, muitas famílias estão engutadas nesse momento, hoje, olhando pra sua mesa, faltando alguém ali, olhando pra sua história, né, e faltando alguém nela, e a gente se compadece, a gente chora com os que choram, assim como a Bíblia diz, né, e se alegrar com os que se alegram. Esse ano ele foi tão intenso, gente, mas eu tenho muitos motivos de agradecer 2020. Eu viveria 2020 novamente, se fosse preciso, sim, porque 2020 trouxe essa bênção que está aqui. Me trouxe meu pacotinho de amor, ele foi chamado de Baby 4, ele foi chamado de pacotinho de amor, Ele é chamado de Senhor Levi, não é mesmo? Me trouxe ele, então eu viveria esse 2020 todo de novo, gente. Eu recebi tanta graça de Deus nesse 2020, né, porque assim como muitas de vocês que estiveram grávidas comigo, que engravidaram, e que ganharam um bebê no meio de uma pandemia, a gente teve tanto medo, sofreu tanto medo, né, eu tive tanto medo por ganhar ele no meio de uma pandemia, né, por estar com um bebê no meio de uma pandemia, por pela primeira vez na minha vida não ter tido apoio nenhum, né, rede de apoio nenhum, a não ser minha própria família aqui, né, mas com mãe, sogra, irmã, né, dos meus quatro bebês, né, dos meus quatro filhotes, o Levi foi o único que eu não tive rede de apoio, não tenho, né, rede de apoio nenhuma, com todos os outros eu tinha com quem deixar, se eu tinha que ir num mercado, deixavam eles, se eu tinha que, às vezes, num culto eles estavam gripadinhos, eu tinha com quem deixar, hoje eu não, né, por conta da pandemia eu não tenho essa rede de apoio, não tive nos primeiros dias de vida dele, então foi Deus, sabe, gente, me sustentando mesmo, eu pude ver Deus me sustentar, né, marido com salário reduzido, assim como muitos dos maridos de vocês, o do Ricardo ainda nem voltou ao normal, esperamos que 2021 volte, não é mesmo, mulherada, mas, e Deus suprindo, gente, suprindo, gente, suprindo, 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 então eu tenho muito, muito, muito a agradecer a Deus mesmo, porque, contudo, o Levezinho não precisou ser exposto, né, a levar e buscar as crianças na escola, porque ficaram em casa, então, assim, é, eu tenho muito a agradecer a Deus, eu sei que você também tem. Foi um ano em que, verdadeiramente, eu vi muitas vezes Deus derramar a maná do céu mesmo, né, é, então, assim, mesmo com salário reduzido com tudo, né, então Deus, é, me abençoou mais aqui no YouTube, é onde pôde suprir, né, o salário do marido, é, nos deu sabedoria pra administrar aquele valor que estava nas nossas mãos, então eu tenho muito a agradecer, muito a agradecer mesmo, gente, é, foi um ano em que eu mais fui provada, gente, dentro daquilo que eu tento pregar pra vocês, então, assim, ontem mesmo eu tava, assim, refletindo, e foi o ano em que eu mais fui mãe, né, porque, recente, tive um bebê, então, fui mãe, 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 mãe de um bebê, e acabei me despertando ainda mais mãe dos outros três, é, foi o ano, assim, que, que eu trouxe pra vocês, né, em que Deus, é, sempre que eu trago alguma palavra pra vocês, é sempre que foi orada antes, né, então, quando eu falo pra vocês, mulherada, não comam do pão da preguiça, né, pão da preguiça é em provérbios, né, provérbios 31, diz que a mulher, a mulher virtuosa não comia do pão da preguiça, então, não foi eu que inventei, muita gente acha que foi eu que inventei essa frase, não é uma frase inventada minha, então, quando eu digo assim, mulherada, não comam do pão da preguiça, quanto eu tive que falar pra mim não comer do pão da preguiça, né, é, porque quando a gente é recém-mãe, né, recém-teve um bebê, preguiça e cansaço, eles andam paralelos, a gente já não sabe o que é um e o que é outro, é, tive que escolher as minhas próprias batalhas, então, trouxe pra vocês também, é, que sempre que eu vou trazer alguma coisa pra vocês é porque Deus já falou comigo antes, né, e agora, por último, Deus me inquietava muito nessa questão, assim, de ter um momento de mimo, né, e é onde eu trouxe pra vocês, né, quem já se mimou hoje, então, é, foi um ano em que Deus falou muito comigo e que me provou muito, né, dentro de muitas coisas, assim, e eu sou muito grata a Deus. Agora, gente, eu quero o quê pra 2021? Eu quero leveza, gente, sabe, em muitas áreas da minha vida eu quero leveza, simplesmente leveza, né, porque já tivemos um ano tão pesado, né, e que 2021 possa ser um ano leve, de leveza. Na nossa igreja é ano de portas abertas, então, que Deus abra as portas que você tá precisando aí, seja em qual área for, que as portas estejam abertas. E a palavra que eu quero deixar pra vocês hoje é, tá no livro de Pedro, lá, quase no final da Bíblia, então, é primeiro a Pedro, no capítulo 5, capítulo é o número menor, maior, no versículo 10, que é o numerozinho pequenininho, diz assim, ó, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, depois de tudo que a gente tem padecido em 2020, que em 2021 a gente seja aperfeiçoado e a gente esteja fortalecido em Deus, né, que a gente tenha aprendido aí com essa pandemia, né, que foi como eu falei pra vocês no vlog, como azeitona, que ela é bem espremida pra sair um bom azeite, né, fomos espremidos, mas o que que saiu de nós, né, que tenha saído coisa boa, assim como é um azeite, né, que saia coisas boas, que a gente saia desse ano de 2020 melhores, entramos aí em 2021 mais fortalecidos, porque fomos aperfeiçoados nas lutas com o Senhor. Eu desejo pra vocês, gente, 2021 repleto de Deus, da presença de Deus, porque se vocês têm Deus, vocês têm tudo. Então, que seja um ano verdadeiramente de portas abertas pra vocês, que vocês possam estar fortalecidos na palavra e que Deus alcance todas as áreas da vida de vocês que precisam ser alcançadas, tá bom? Não teremos vídeo, gente, mais esse ano, né, esse é o último vídeo do ano, o último dia do ano, não teremos vídeo, gente, mais agora essa semana, tá bom? Eu vou ficar um diazinho off aqui pra dar uma descansada pra vocês, né, uma desintoxicada aí também, pra vocês poderem acompanhar os vídeos que vocês ainda não assistiram. Quando que teremos vídeo, Vã? Então, eu volto com vocês, com o nosso ano novo, que eu já tô gravando pra vocês e vai ser muito especial, é domingo à noite, tá? Então, vamos ficar sexta e sábado sem vídeo, domingo à noite a gente retorna com o vlog e vamos ver aí o que Deus tem pra nós nesse ano de 2021 aqui no canal, como que eu vou trabalhar aí os dias da semana com vocês, tá bom? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo, aproveitem a família de vocês, curtam a família de vocês, recebam o meu amor, recebam, gente, o meu carinho, e todas aquelas que têm me mandado mensagens dizendo que perderam o filho, que perderam o esposo, todas, recebam, gente, os meus mais sinceros sentimentos. Sempre que vocês colocam uma mensagem dessa, na hora eu paro, oro a Deus e peço pra que o Espírito Santo console vocês, tá bom? Beijo, amo muito vocês. Tchau, tchau. Nunca. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau. Tchau.